E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele mais curtinho, tenho um brinco na orelha direita, a barba comprida, castanha escura também, com alguns brancos aparecendo. Estou com a camiseta magenta do Pré-ENEM, uma jaqueta jeans, tenho tatuagens nos braços e aqui, no cantinho da tela, a gente tem a professora intérprete Lucy Meia e depois a gente vai ter a professora intérprete Susana. Hoje, na nossa aula 24, a gente vai falar sobre as leis de segregação racial. E aqui, eu deixo o meu Instagram, prof.lucaslabella, me sigam ali nas redes sociais e mandar um abraço aí para a minha curadora, Andressa Domanski, que me ajuda muito aí a produzir os nossos materiais, a pensar nas nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. O que foram as leis de segregação racial? Esse é o título da nossa aula de hoje e também é a nossa pergunta, a nossa situação-problema, que a gente vai tentar responder. Então, para começar, segregar é separar, excluir. E a gente tem que ressaltar, então, que existiram no século XIX, no século XX, leis de segregação racial. A gente começa também dizendo que não existem raças do ponto de vista biológico, mas a sociedade criou esta visão a partir da aparência das pessoas. Então, a gente olha, reconhece algumas características e pensa, ah, esta pessoa é branca, esta pessoa é negra. E, consequentemente, as pessoas têm tratamentos diferentes, inclusive pela polícia, pelas instituições. Então, não existem raças do ponto de vista biológico, mas a sociedade segue agindo como se elas existissem. E isso é o que embasa o preconceito, a segregação racial. A gente sabe que existem milhares de etnias, milhares de povos, diferentes povos indígenas, por exemplo, e a gente coloca tudo numa mesma caixinha. E essa caixinha é usada para o preconceito, para a segregação racial. E no século XX, então, as pessoas eram proibidas de fazer diversas coisas. A segregação racial era usada como um instrumento de dominação. E ela causava o quê? Ela impedia pessoas de acessarem alguns serviços. A gente vai falar principalmente da segregação racial. Nos Estados Unidos, então, tinham leis lá que não permitiam que as pessoas negras se hospedassem no mesmo hotel que as pessoas brancas. Não permitia que elas comessem no restaurante que as pessoas brancas utilizavam. No caso dos ônibus, por exemplo, os assentos eram reservados para as pessoas brancas. Aqui, nesse slide, eu trouxe duas imagens para ilustrar como essas leis eram brutais, como elas eram muito violentas. Aqui, então, uma placa, um cartaz que diz sem cachorros, sem negros e sem mexicanos nesse restaurante. Então, para ver, comparando mexicanos e pessoas negras com animais. E aqui, a gente tem um bebedouro, uma pessoa negra utilizando um bebedouro e tem uma plaquinha dizendo para pessoas de cor somente. E do outro lado, tem uma pessoa branca usando um outro bebedouro. E a base disso também é dizer que a pessoa negra é uma pessoa inferior e também como se fosse uma pessoa suja. Tem a questão de que as pessoas não podiam, por exemplo, experimentar roupas. Uma pessoa negra tinha que pegar e comprar aquela roupa, porque se ela usasse ela, aquela roupa estaria suja. Para a gente ver o peso desse preconceito. Como ele era violento, como ele era absurdo e como ele era, para a gente, hoje em dia, a gente acha ele, inclusive, irracional. Não faz sentido. Mas, naquela época, as pessoas consideravam isso real. E isso foi uma base da violência que excluiu muitas pessoas. Essa segregação, então, excluía as pessoas. Ela pode se dar de duas formas. Essa segregação, ela pode ser formal. Ela pode estar presente na lei, escrita ali. Mas, também, no Brasil, por exemplo, essa segregação, ela acontecia de maneira informal. Ela não estava necessariamente nas leis, mas ela acontecia pela cultura, pelos costumes. Ela ocorria mais debaixo dos panos. Isso também tem tudo a ver com algumas questões que a gente vem falando nas últimas aulas. Vem da colonização, vem da escravidão. Também tem a ver com o nazifascismo, aquela ideia de eugenia, de uma pureza racial branca. O higienismo, o darwinismo social. Essa ideia de que os europeus, os brancos, eram superiores porque conseguiram dominar outros povos. E a gente lembrar que, no Brasil, por exemplo, não tiveram leis de segregação racial tão expressas no século XX, mas, durante o período colonial, existiram leis, sim. Leis, por exemplo, de pureza racial, que impediam que pessoas negras e seus descendentes tivessem cargos políticos. E essas leis racistas, elas foram combatidas pelo movimento dos direitos civis. Tem esse movimento no mundo inteiro e tem esse movimento também especificamente nos Estados Unidos, que a atuação dele é mais forte no período entre 55 e 65, que a gente também vai falar sobre isso nos próximos slides. Então, aqui, a segregação racial nos Estados Unidos. As primeiras leis de segregação racial surgiram nos Estados Unidos ali por 1870, logo depois da abolição da escravidão. E elas são chamadas de leis de Jim Crow, Jim Corvo. E esse Jim Crow seria um personagem fictício de músicas racistas dos Estados Unidos. Seria um personagem negro. Aqui estaria retratado esse Jim Crow. E ele era interpretado por pessoas brancas que faziam aquele blackface, que é pintar o rosto de negro e fingir que é uma pessoa negra de maneira muito caricata, muito pejorativa, gente. E, infelizmente, isso acontece até hoje. A gente precisa ressaltar que essa prática é extremamente racista porque, hoje em dia, até na TV, a gente ainda vê pessoas fazendo blackface. Isso é desumanizar o outro, isso é fortalecer o preconceito, isso é a base para a segregação racial, por exemplo. Então, quem faz blackface é racista? Sim, a gente precisa marcar isso aqui. Essa segregação, gente, ela acontecia, por exemplo, nas escolas. Pessoas negras não frequentavam as mesmas escolas que as pessoas brancas. E a justiça americana decidiu isso dizendo que era separados, mas iguais. Então, separando o que eles achavam que eram raças diferentes, mas iguais, que eles teriam acesso aos mesmos direitos, aos mesmos serviços, na teoria. Na prática, isso não acontecia. Então, as escolas dos brancos recebiam muito mais dinheiro, tinham muito mais estrutura do que as escolas dos negros, que chegavam a receber dez vezes menos verba. Então, essa segregação aí, mostrando também esse preconceito, essa discriminação. A gente já falou dos hotéis, dos restaurantes, banheiros separados. Então, para a gente ver como a segregação racial era violenta, tanto em sentidos econômicos, essa segregação excluía as pessoas e deixava elas com empregos piores, serviços piores de saúde e de educação, mas tem esse lado cultural, de eu não poder ir em um restaurante, eu não poder ir no show, eu não poder ir em um banheiro. Então, tentando também acabar com a dignidade dessas pessoas, para a gente ver o quão violento isso era. E isso me deixa muito de cara quando as pessoas dizem que não existe racismo, por exemplo. Isso aqui, gente, aconteceu há pouquíssimo tempo. Essas leis foram banidas há 60 anos atrás. Então, isso quer dizer que tem pessoas que estão vivas hoje que viveram essa segregação na sua infância. E o quão violento isso não é para uma criança. A gente tem relatos de líderes dos movimentos dos direitos civis, de que eles, na infância, aprendendo isso, brincando, por exemplo, Martin Luther King, ele tinha um amigo branco quando ele tinha 6 anos de idade, que eles se davam super bem. Daí, eles entraram no colégio, cada um foi para um colégio diferente. E os pais dessa criança branca chegaram e falaram para ela, olha, tu não pode mais brincar com ele porque ele é negro, porque ele é de outra raça. Vocês imaginem o quão violento isso não é para uma criança ter que compreender isso. e ela acaba não entendendo por que isso acontece e às vezes até se culpa. Então, marcar isso, que essas leis eram brutais, eram extremamente violentas e causaram traumas, danos na vida de muita gente. E a gente vai falar, então, dos primeiros, não dos primeiros, mas de quando esse movimento negro, de quando o movimento dos direitos civis, na verdade, toma força. Porque ele já existia desde o início do século XX, mas agora ele começa a reverberar mais. E um dos acontecimentos mais marcantes dessa luta por direitos é da Rosa Parks e o boicote ao transporte coletivo em Montgomery. E aqui a gente tem uma imagem, então, da Rosa Parks sendo presa e o policial pegando ali as digitais dela. E eu quase não coloquei essa imagem, porque ela foi presa de forma muito injusta, não acho legal colocar ela aqui nesse momento, mas para a gente ressaltar essa injustiça, então, para ilustrar ela. E o que aconteceu? Tinha essa segregação nos ônibus e tinha assentos, no fundo, reservados para as pessoas negras. E a Rosa Parks estava sentada num assento que era para as pessoas negras. Mas começaram a subir muitos brancos e eles ficaram em pé. E o motorista parou e disse não, tem branco em pé, isso não vai acontecer. E ele pegou a plaquinha, que dizia assentos reservados para negros e colocou uma fileira atrás. Então, a fileira que a Rosa Parks estava deixou de ser para pessoas negras. E todo mundo se levantou, deixou os brancos sentarem, menos a Rosa Parks, que estava cansada e achava aquilo um absurdo. Ela já tinha uma relação também com o movimento negro e também era uma pessoa, então, que lutava politicamente para acabar com a segregação racial. Então, ela também faz isso para marcar a sua posição. E ela é presa por isso. A gente ressalta que ela não foi contra a lei. Por quê? Porque ela estava no assento que era reservado para pessoas negras. Mesmo assim, ela é presa. E isso acaba virando um estopim para uma revolta, para protestos, protestos pacíficos, gente. As pessoas, então, organizavam caminhadas para lutar pelo seu direito. E um direito básico que é tu poder sentar no ônibus. Então, para a gente ver como tentavam acabar com a dignidade das pessoas. E ela vira, então, um símbolo dessa luta. A população de Montgomery faz um boicote contra o transporte coletivo que dura mais de um ano. E isso leva a Suprema Corte, então, a acabar com a segregação racial no transporte coletivo. Então, para a gente ver a importância desse protesto, desse gesto da Rosa Parks, que virou um símbolo dessa luta pelos direitos civis. Além dela, teve a Ruby Bridges, que foi uma das primeiras garotas a frequentar uma escola para brancos. Ela faz um processo seletivo que era super difícil, todo mundo achava que ela não ia passar. Ela passa e as pessoas ficam indignadas, as pessoas brancas, racistas, que ela vai poder estudar na mesma escola que o filho delas. E ela teve que ter, gente, proteção. Olha aqui, olha o absurdo. Uma garotinha indo para a escola, precisando de escolta policial, porque um bando de gente aqui era contra isso. E aqui a gente também vai abordar aquele assunto da nossa última aula da Guerra Fria. Tem um cartaz aqui que diz misturar as raças é comunismo. para a gente ver também a doideira dessas pessoas. De que a luta por direitos mínimos era colocado como comunismo, que a gente sabe que nos Estados Unidos nessa época isso era considerado traição. Então eles estão dizendo que pessoas negras poderem frequentar um colégio é trair a pátria, é um absurdo, é o fim do modo de vida americano. Isso, gente, ressaltando, aconteceu em 1960, há pouquíssimo tempo atrás. Então isso nos ajuda também a perceber como a nossa sociedade é herdeira dessas leis racistas. E elas também podem muito bem acabar formalmente nas leis, mas continuar resquícios dela na cultura, nos hábitos. E aqui a gente vai ter Selma, uma passeata então muito importante em 1965, lutando pelo quê? pelo direito ao voto para pessoas negras. Gente, 60 anos atrás pessoas negras não podiam votar nos Estados Unidos. E daí na Guerra Fria os Estados Unidos diziam que defendiam a democracia, a liberdade, os direitos do povo, enquanto dentro do próprio país as pessoas negras não podiam participar das eleições. Então, será que os Estados Unidos eram democráticos até 1965, excluindo essa parcela significativa da população? Então, aqui, gente, eles estão lutando pelo direito ao voto e a polícia perseguia essas pessoas, por vezes atiravam nessas pessoas, prendiam, espancavam. Aqui a gente tem Martin Luther King e ele foi perseguido pelo chefe de polícia de Selma, lutando pelo quê? Pelo direito ao voto. Como é que alguém poderia ser contra isso? e ainda dizer que o seu país é democrático? Eu acho isso um grande absurdo, gente, eu estou aqui indignado, me segurando aqui para me manter comedido. E a gente vai falar um pouco desses dois líderes, Martin Luther King e Malcolm X, quem gosta de X-Men, esses dois foram usados para fazer aquela dicotomia, aquela dualidade entre o Xavier e o Magneto. Martin Luther King, então, ele era cristão, protestante, e ele era a favor dos protestos pacíficos, mas da desobediência civil. Então, o que o Martin Luther King dizia? Que se uma lei era injusta, o povo tinha direito, tinha quase que a obrigação de desrespeitar aquela lei. O Malcolm X, ele já era mais radical, o Malcolm X tem uma história de vida muito triste, o pai dele participava do movimento negro e o pai dele foi morto por isso, foi morto pela legião negra, que era uma espécie de braço da Ku Klux Klan no Arkansas, a gente também vai falar um pouquinho da Ku Klux Klan, mas o pai dele foi espancado e jogado nos trilhos do trem, atropelado pelo trem, ficou agonizando ali, morreu com muita dor e isso marcou muito o Martin Luther King, aliás, o Malcolm X, desculpa. E o Malcolm X, gente, ele era um ótimo estudante e ele chega para o professor dele e diz que queria ser advogado e o professor dele diz, não, uma pessoa negra não pode ser advogado, tu tem que ser carpinteiro e nisso ele perdeu muito a motivação para estudar e a vida dele ficou muito marcada por essas violências que ele sofreu e ele vai defender então que os negros deveriam fazer tudo ao seu alcance para se defender e como eles eram mortos pela polícia, pela Ku Klux Klan, a Ku Klux Klan entrava nesses bairros e explodia bombas, tem um caso ali em 60, no início da década de 60, que eles explodiram uma bomba numa igreja e eles mataram quatro crianças, quatro criancinhas de 11, 14 anos e daí o que o Malcolm X diz? Sofrendo essa violência a gente precisa pegar em armas e se defender. Depois, ele vai ser morto, Martin Luther King também vai ser assassinado, Martin Luther King era perseguido pelo FBI, monitorado pela CIA e até hoje se suspeita que o assassinato dele teve envolvimento do governo. E o Malcolm X ele vai influenciar depois o movimento dos Panteras Negras que vão então pegar em armas para defender esses bairros, negros, para defender esses bairros que a gente até pode chamar de guetos porque eles eram o quê? Segregados. Então eles eram mandados para as regiões mais afastadas da cidade. E aqui, por exemplo, a gente tem o Tyson e o Edenilson que fazem a sua comemoração de gol com o punho cerrado, levantado em homenagem aos Panteras Negras. Então, saudar aí os jogadores do Internacional pelo seu protesto contra o racismo. O Malcolm X ele era muçulmano, o Martin Luther King eu já falei que era cristão e ele que organizou todo aquele movimento pelo voto de Selma. Ele foi um dos líderes mais importantes desse movimento dos direitos civis. E agora, a gente vai falar um pouquinho da segregação racial na África do Sul, no regime do Apartheid. A África do Sul ela foi colonizada pela Inglaterra. Os ingleses, a população branca descendente dos ingleses também, tinham mais de 80% das terras. Eles eram 20% da população, mas tinham 80% do território. e as pessoas negras e seus descendentes viviam uma segregação racial muito grande. A gente aqui tem uma placa que diz que essa praia só podia ser usada por pessoas da raça branca. Então, pessoas negras não podiam ir para vários lugares. A gente tem aqui, então, um dos maiores líderes da luta contra o Apartheid, que é Nelson Mandela. Aqui ele está queimando um passe livre. As pessoas negras tinham que carregar um passe que dizia onde elas podiam ir. E se elas fossem para um lugar que não estivesse ali no passe, eles eram presos. E a gente tem ali, nessa outra imagem, o rei Bambata, que foi um rei que também liderou uma revolta e influenciou muito a luta política do Nelson Mandela. Nelson Mandela fazia parte do Congresso Nacional Africano, que era um partido que lutava por mais direitos para as pessoas negras. O Apartheid separava a África do Sul em raças e as pessoas negras e seus descendentes eram as que tinham menos direitos. E a gente tem que lembrar que eles eram os originários daquele país. Então, os britânicos foram lá, dominaram e colocaram essas pessoas numa situação de dominação muito violenta. O Mandela participava em grande parte no início de protestos pacíficos, depois o CNA começa a pensar em algumas formas de resistência armada. Tem todo um debate se o Mandela participava ou não dessas revoltas armadas. E ele depois é preso, gente, por mais de 20 anos em condições insalubres por causa dessa luta dele. O Apartheid só vai terminar em 1994, gente. É muito recente. Então, até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas na África do Sul eram proibidas de uma série de coisas. Não tinham acesso a direitos básicos, não podiam ir e vir, não podiam desfrutar uma praia. Tudo isso por causa dessas leis de segregação racial. E depois que o Mandela é solto, ele concorre às eleições, é eleito presidente e ajuda a combater esses resquícios do Apartheid na legislação. E aqui a gente vai falar um pouquinho da segregação racial no Brasil, que ela acontecia e ainda acontece de maneira informal. Não tanto pela força da lei ou não expressa tão explícita na lei, mas de uma forma um pouco mais escondida. A gente pode pensar que as pessoas serem forçadas, a população negra em grande parte, ela sofreu expulsões durante todo o século XX, sendo empurrada para a periferia, para lugares em que não tinha tanta estrutura, às vezes para morar no sopé dos morros. E isso é uma forma de segregação racial, inclusive de deixar essa população num lugar muito afastado, com pouco ônibus, com pouco transporte coletivo, para quê? Para ela não poder acessar as partes centrais da cidade. E aqui a gente tem um exemplo de segregação também do início do século XX, que é o futebol. a gente tinha a Liga da Canela Preta aqui no Rio Grande do Sul, por quê? Pessoas negras não podiam jogar nos times de brancos, no campeonato dos brancos, então eles criaram a sua própria liga e tiveram seus próprios times. Então, aí um exemplo que essa segregação racial acontecia aqui, sim. E eu tenho um tio, por exemplo, que ele mora no interior, lá de Lavras do Sul, e lá em Lavras, quando meu tio era adolescente, lá nos anos 70, tinha clubes que não deixava que pessoas negras entrassem. Meu tio conta que ele e os amigos dele lutaram por isso, para acabar com essa segregação racial que existia nas festas no interior, por exemplo, gente, 50 anos atrás, muito recente. Vamos para a nossa questão do Enem, então. Enem 2012, vou ler o texto para vocês. Nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim, nós viemos trocar este cheque, um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. Esse é um discurso do Martin Luther King, que começava com aquele Eu Tenho um Sonho. Tanto ele quanto o Malcolm X eram conhecidos pelos seus discursos, muito bem feitos, que inflamavam a população. Vamos ver o que ele quer saber sobre esse discurso. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 50 conduziu à mobilização social. Nessa época, surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam a conquista dos direitos civis para a população negra. Então, a gente viu que até ali em 1960 a população negra não tinha direitos básicos, como votar, sentar num ônibus, frequentar uma escola que era para brancos. Então, eles realmente queriam conquistar esses direitos civis básicos e fundamentais para a população negra. Parece essa a opção. A B. O apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. E a gente viu que o Martin Luther King era pacifista e defendia a desobediência civil. Então, não era o apoio aos atos violentos. A opção C. A supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. E ele não fala aqui da religião. Então, não é essa a opção. Essas instituições eram importantes na organização política, mas elas também não eram quem mandava ali no movimento dos direitos civis. D. A incorporação dos negros no mercado de trabalho. E não é só essa questão. E os negros já estavam incorporados no mercado de trabalho. O que eles queriam era que eles parassem de ser segregados, porque eles recebiam salários, às vezes, até dez vezes menores. Opção E. A aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. E eles não estavam lutando exatamente por isso. Eles criam mais os direitos civis mesmo. Então, é a opção A. A conquista de direitos civis para a população negra. E agora, falando do presente, a gente tem o movimento Black Lives Matter. A gente sabe que ainda existe muita violência policial com cunho racial, de policiais matarem pessoas negras sem motivo, além da discriminação, para a gente lembrar, por exemplo, do caso do George Floyd. não é uma ação policial que visa a segurança. O George Floyd não estava fazendo absolutamente nada e foi morto por um motivo banal, de uma forma que nos choca. E as pessoas, então, fazendo protestos contra essa violência. E o que acontecia, gente? A Ku Klux Klan, que é uma organização racista, que mata pessoas negras, que sai para fazer espancamento, para enforcar pessoas negras, queimar elas, queimar igrejas de pessoas negras, por exemplo, membros da Ku Klux Klan foram lá contra o protesto do Black Lives Matter, para a gente ver que isso não ficou no passado e que ainda hoje existem organizações racistas que tentam promover violência, que tentam matar pessoas negras. Gente, isso não ficou no passado. E aqui, então, Nina Simone, uma cantora e pianista importantíssima do jazz, que fez músicas de protesto muito importantes para o movimento dos direitos civis, como, por exemplo, Mississippi Got Them. E ela, inclusive, perdeu popularidade fazendo essas músicas. Isso não era bom para a carreira dela, mas ela pensou é muito importante eu fazer esse protesto político. E, além dela, tem aqui a Billie Holiday, que também fez uma música sobre a prática dos linchamentos no sul, que as pessoas eram linchadas e suspensas em árvores. A música Strange Fruit. Dei uma pesquisadinha nessas músicas, tá, pessoal? Quero agradecer vocês, então, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e partiu passar. Tchau, tchau, tchau.